Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Mundo Corporativo aqui da CBN. E hoje o Mundo Corporativo recebe Mozar Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Professor Mozar, como vai? Bom dia, seja muito bem-vindo. Pronunciei bem o seu nome, né? Está correto, né? Tudo bom, Roberto? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Professor, vamos falar um pouco aqui da educação e os impactos no mercado de trabalho. Esses são alguns dos temas de hoje aqui no Mundo Corporativo da CBN. Educação e trabalho que estão absolutamente ligados, intimamente ligados. Não, professor? Pois é, eu acho que essa é uma grande mensagem, importante mensagem, para as pessoas entenderem o valor da educação. Há uma relação muito clara, por exemplo, entre anos de escolaridade e retorno salarial. Por exemplo, no Brasil, a cada ano de escolaridade, ou seja, se uma pessoa faz um ano a mais de escola, o impacto no salário é da ordem aproximadamente em torno de 12% hoje a mais no salário da pessoa. Ou seja, se a pessoa ganha 100 reais e faz um ano a mais de escolaridade, esse impacto é de 12 reais a mais. Ou seja, a pessoa passa, portanto, a ganhar 112 reais. E a boa notícia é que se na prática você continua estudando e chega, por exemplo, ao ensino superior, um ano a mais de escolaridade já no ensino superior, isso impacta em 36%. Ou seja, você passa para 136 reais. Quer dizer, estudar vale a pena. Se você estudar e cada vez mais estudar, o impacto salarial é maior. Isso é importante também para a própria empregabilidade. Um recente dado, agora que nós acabamos de ver, no mercado de trabalho, entre janeiro e maio desse ano, trabalhadores com até o ensino fundamental, portanto, até o nono ano do ensino fundamental, houve uma redução no número de vagas da ordem de 105 mil vagas em todo o país. Entretanto, se ele tinha um ensino médio ou um ensino superior, houve um processo inverso. Ou seja, aumentou em 88 mil vagas para quem tinha mais escolaridade. O que está se observando, e muito nas empresas, é que as pessoas estão... O problema não é tanto o desemprego, é a necessidade da qualificação do trabalhador. É a mão de obra qualificada que estaria faltando. Exatamente, porque a tecnologia vem mudando rapidamente, Então, você está precisando de trabalhadores com outros perfis. Consequentemente, isso vai exigir novas habilidades para esse trabalhador. Consequentemente, você precisa estar estudando sempre. Estudar ao longo da vida é a grande solução para uma vida plena de riqueza. E isso a gente pode expandir para o mundo, não é só coisa de Brasil. Anos de escolaridade, eles impactam no salário, não só aqui, mas em todo o mundo. Com certeza, e nos países mais desenvolvidos, há um outro fator muito importante que o Brasil ainda precisa fazer uma lição. Para se ter uma ideia, de 1980 a 2010, vamos pegar aqui um país próximo ao Brasil, o Chile, que tem a melhor educação da América Latina. Nesses 30 anos, entre 1980 e 2010, o crescimento na produtividade do trabalhador chileno foi da ordem de 3 mil dólares por ano de estudo. Ou seja, cada ano a mais de estudo, ao longo desse período, aumentou em cerca de 3 mil dólares a produtividade do trabalhador chileno. No Brasil, nesse mesmo período, o crescimento na produtividade foi de apenas 200 dólares. Na Malásia, na China, isso também foi um comportamento similar ao do Chile. A Malásia, 2 mil e 500 dólares por ano de escolaridade. Na China, 3 mil e 500 dólares. E na Coreia do Sul, chegou a 6 mil e 800 dólares por ano a mais de estudo. Então, a gente precisa dar significado à educação. O Brasil tem melhorado em termos de anos de estudo. Para se ter uma ideia, na virada do século, no ano 2000, a gente tinha, em média, da população brasileira, 5 anos de estudo. Hoje, a gente chegou a 8,3 anos de estudo. Quer dizer, foi um crescimento notável de 2000 para 2015. Mas o impacto não foi tão significativo do ponto de vista da produtividade. Ou seja, a gente precisa, para melhorar o salário, melhorar a produtividade, que é o que, naturalmente, gera a estabilidade e a sustentabilidade para esse aumento salarial. Por exemplo, o nosso economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, o Ricardo Paes de Barros, ele tem feito algumas análises muito interessantes em vários estados. Por exemplo, ele esteve em Santa Catarina, que é um estado que tem uma inovação, a capacidade de criação, um desempenho empresarial fantástico. Ele mostrou o seguinte, olha, aumentou muito a distribuição de renda. Fantástico, uma bela notícia. Mas a produtividade no estado de Santa Catarina não cresceu na mesma proporção do aumento salarial. Ou seja, é como se a gente estivesse gastando mais do que arrecadando. Para continuar esse crescimento, a gente precisa melhorar a arrecadação. E como é que a gente faz isso? Aumentando a produtividade. Para ter aumento de produtividade, a gente tem que ter uma melhor educação. Uma educação que tenha significado, como os países que eu acabei de citar. Agora, não lhe parece que nós, entre aspas, continuamos enxugando gelo à medida em que você não tem um ensino fundamental de qualidade? Pois é, eu acho que eu costumo... Ou as autoridades não se tocaram disso? Quer dizer, porque boa parte dos especialistas, assim como o senhor, acabam chamando a atenção para esse cenário. Mas a reclamação constante da população é que a educação fundamental é ruim. Pois é, Roberto. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar quando estou falando sobre a questão da educação, de base. Ou a gente aborda na base ou aborda no topo. Ou seja, se a gente não tiver uma base sólida na educação, e esse é um desafio enorme do Brasil, porque a gente tem ainda 40% das nossas crianças que terminam o ciclo de alfabetização sem saber ler, contar e escrever adequadamente. Então, a alfabetização é a pedra angular de toda a educação. Então, eu costumo também dizer, eu acho que se eu tivesse que dar a prioridade, eu daria o alfabetizador do ponto de vista salarial. Ou seja, alfabetizadores bem formados, valorizados, eu acho que começaria a resolver o problema. E o grande problema hoje do Brasil é que a gente não está mais formando alfabetizadores e não estamos conseguindo alfabetizar as nossas crianças como deveríamos. Agora, o que falta para que a gente pudesse uniformizar isso? Porque exemplos internacionais não faltam. O senhor esteve em Singapur, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua experiência daqui a pouco. Mas o que falta para que a gente possa investir um pouco mais em educação? Falta vontade apenas? Não, eu entendo que a gente precisa ter um projeto de médio e longo prazo, mas que a gente sofre muito com as descontinuidades políticas. É muito comum na educação, quando você não tem uma pactuação de médio e longo prazo, vou dar o exemplo do Ceará. Porque é aquilo, se a gente não tem a produtividade, certamente a gente vai gastar mais lá na frente. Claro, quer dizer, é como você disse, Roberto, é começar a enxugar gelo. Quer dizer, então, tem que fazer bem feito lá no início de tudo. Eu ia dar o exemplo do Ceará. Isso, o Ceará é um belo exemplo, a gente não precisa nem ir à Singapura. Eu acho que a gente tem a nossa Singapura aqui do ponto de vista da alfabetização. É o caso do Estado do Ceará. O Estado do Ceará, independente de quem é governo, seja no campo municipal ou no campo estadual, eles fizeram um pacto em 2007, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. E lá, o repasse do ICMS não é para os municípios, aquilo que arrecada o Estado como um todo, não é com base no número de alunos por município. É sim, mas também pelo número de crianças alfabetizadas. Consequentemente, o prefeito tem todo o cuidado para saber como está o percentual de alfabetização no seu município. Qual é o resultado? Ceará hoje se descolou do Nordeste, hoje tem resultados fabulosos do campo da alfabetização, inspirou o Brasil para fazer o mesmo programa para o país, mas aqui a gente não conseguiu fazer na escala de um tamanho continental como o Brasil. Mas aí você tem uma checagem, se essas crianças estão sabendo ler, interpretar, fazer conta? Isso, Roberto. Lá eles têm um programa de avaliação, não é somente dar o material, não é somente dar a formação do professor alfabetizador no Estado do Ceará, mas eles fazem uma avaliação, porque é com base nessa avaliação que vai saber, em cada município, qual é o percentual de crianças que foram alfabetizadas naquele ano. Com base nisso, então, é feito o repasse do ICMS para aquele município. O que é que o senhor acompanhou em Singapura, que poderia compartilhar aqui com o ouvinte da CBN, o professor Mozart, o senhor esteve lá recentemente, e há um cenário interessante de educação por lá. Pois é, vamos fazer agora uma viagem do Ceará para a Singapura, são 14 mil quilômetros, mas eu acho que essa distância, é curioso que na visão de quem é de Singapura, quem faz aquele país-estado, porque é um país cujo tamanho é metade da cidade de São Paulo, para a gente ter uma ideia, são basicamente 720 quilômetros quadrados, onde 220 quilômetros quadrados vem de aterro, de aterro. E aquele país, ele fez o seguinte, se a gente for analisar pela questão territorial, geográfica, nós seremos sempre um país visto como um país pequeno. Então, eles pensam grande, colocando antenas, escritórios de Singapura, nas várias partes do mundo, que são estratégicas para o desenvolvimento científico, comercial, educacional. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem o escritório de Singapura. E o que é que esse país coloca como o grande elemento de desenvolvimento? A educação. Mas não qualquer educação. Eles dizem assim, primeiro, a gente tem dois grandes objetivos no campo da educação. É fazer com que as aspirações dos nossos alunos sejam cumpridas. Ou seja, que o aluno tenha o direito à aprendizagem e consiga chegar ao final da sua educação básica sabendo aquilo que ele precisa saber, não só para ir bem na universidade, mas na vida. Segundo aspecto, essa educação tem que estar vinculada ao desenvolvimento econômico do país. Então, ele procura muito trabalhar o quê? Educação, produtividade, desenvolvimento científico, tecnológico. E aí foi a grande surpresa que eu tive, Roberto. Eu imaginava que Singapura fosse um comportamento muito similar ao da Coreia do Sul, onde a criança praticamente não tem tempo para brincar. Aliás, é um outro modelo que muito se falou aqui no Brasil que seria interessante. O senhor tem algumas restrições, pode contar daqui a pouco. O modelo de Singapura qual é? Essa criança consegue brincar? Pois é, Roberto. Eu pensava que a criança de Singapura ela tivesse, do ponto de vista educacional, uma política muito similar da Coreia. Mas não. Eu visitei muitas escolas e lá o grande cuidado que eles têm é com o desenvolvimento pleno das crianças. Ou seja, você desenvolver habilidades como a compaixão, a tolerância, a humanização do ponto de vista do comportamento, da relação com a outra criança, o cuidado, o zelo com o professor e o professor com a criança. Quer dizer, o espírito da escola não é necessariamente só o cognitivo, mas muito pelo contrário. É o cognitivo, preocupados com a aprendizagem, mas principalmente com o desenvolvimento pleno das crianças e, portanto, da sua juventude. Então, eles criam uma estratégia que é pensar o seguinte. Eu perguntei ao professor Lin Kong, que foi o grande líder da revolução, digamos, a boa revolução educacional de Singapura, que coloca hoje Singapura no topo da educação mundial. Eu perguntei a ele, o professor Lin, como é que vocês fizeram aqui em Singapura para chegar, por exemplo, ao topo da educação mundial? Pois é, esse é um outro ponto. Aí ele me responde, a gente deu certo, Bozá, porque a nossa preocupação não foi formar para ser o primeiro lugar do mundo, mas para formar bem as nossas crianças para a vida. sendo assim, qualquer exame, qualquer avaliação que as nossas crianças e os nossos jovens possam se submeter, elas irão se sair sempre muito bem, porque a gente não está preparando para qualquer processo de avaliação. A gente está preparando para a vida e isso é que faz a grande diferença aqui em Singapura. Mas e os professores, como são tratados? Ah, e outra história bacana de Singapura. Em primeiro lugar, o professor é a grande referência nacional e todos os professores de Singapura, eles passam pelo Instituto Nacional de Educação. Um instituto que prepara os professores, não só a formação inicial desses professores, preparando-os para o chão de escola, para a prática escolar, com a formação sólida, mas também eles fazem a formação continuada desses professores. Então, eles têm uma grande preocupação de que o capital humano é o grande valor do desenvolvimento social e econômico daquele país, inclusive vendo, como eu coloquei, dentro de um cenário de articulação mundial. E isso já se reflete no mercado de trabalho deles? Com certeza. Se você pegar, Singapura era uma colônia inglesa. De quanto tempo o senhor tomou conhecimento? De quanto tempo há essa revolução educacional por lá? Ou sempre foi assim? Não, não. Foi uma mudança pela educação. E tem um gráfico muito interessante que mostra o crescimento do PIB do país. Quando o Singapura era uma colônia inglesa, até 1980, 70, nesse período, o PIB de Singapura era abaixo do Reino Unido e abaixo da média mundial. Hoje, Singapura já ultrapassou os dois. Foi um crescimento exponencial de 1980 até hoje. Por que? Eles têm feito esse alinhamento muito forte entre a educação, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e visão de futuro alinhado a esse cenário mundial. Eles não pensam pequeno, pensam grande, colocando o quê? Antenas de Singapura. O tamanho de Singapura, eles costumam dizer, é do tamanho do mundo. Para a gente, tem duas coisas que são absolutamente importantes. Tem que ter relevância e tem que ter mérito. Então, esse binômio, relevância e mérito, é fundamental para a sustentabilidade do país. E aí você tem uma continuidade, aquela falta de sequência que o senhor citou que nós pecamos muito aqui quando troca de governo, quando passa de um ministro para outro, lá é pelo visto que eles não têm uma política de Estado, efetivamente. Pois é, Roberto. Lá, uma coisa que também nos chamou muito a atenção, aqui é impressionante. A gente tem, às vezes, um desalinhamento total. Não vou nem falar da transição de governo, essa que você se referiu. Às vezes, dentro do próprio governo, a gente tem um desalinhamento entre o que o MEC fala, entre o que a Secretaria de Estado da Educação fala e o que as Secretarias Municipais de Educação falam. Lá em Singapura, se chega em toda escola, eles têm um organograma, uma visão da escola absolutamente alinhada com a visão do Ministério da Educação. Ou seja, há um alinhamento, há um planejamento muito forte e, principalmente, um desenvolvimento que trabalha de maneira articulada. não é um desenvolvimento cada um por si. Não. Lá eles têm um desenvolvimento com foco, cada um sabendo qual é a sua missão, o tempo para cumprir aquela missão e como o resultado do conjunto daquelas ações leva o país a ser hoje no topo da educação mundial. E da economia. Se você pegar, por exemplo, no campo da logística, exportação, porto de Singapura, a gente visitou, negócio fabuloso. Está certo? até o quinto maior porto do mundo. Então, você vai ver que Singapura, em vários indicadores de desenvolvimento, não é só da educação, que é primeiro lugar hoje, mas na logística, na produtividade, está sempre entre os cinco principais países hoje do mundo. Nós estamos conversando no mundo corporativo de hoje com o professor Mozart Neves Ramos, diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna. O senhor citou aí o modelo de Singapura e como funciona por lá e a gente falou da Coreia do Sul, porque durante muito tempo falou-se aqui no Brasil que a Coreia do Sul era um exemplo a ser seguido, porque ela fez uma revolução educacional e que efetivamente funcionou. O senhor tem restrições a esse modelo sul-coreano? É, a Coreia, quando começou essa revolução, também outra boa revolução do bem pela educação, eles criaram até um slogan, febre de educação. O conceito é muito bom, né? É, ou seja, dar uma temperatura para mobilizar a sociedade em prol da causa da educação. E é impressionante, por exemplo, quando eles têm o Enem de lá, que é o exame equivalente ao nosso Enem, a cidade para, não tem trabalho para que os alunos não cheguem atrasados nos seus locais de prova. É o respeito que tem pela educação. O grande problema que eu acho da Coreia do Sul é que a rigidez do ponto de vista, eu aprendi, eu fui uma criança que vivi em Olinda, não é? Olinda é uma cidade belíssima do ponto de vista de praia, monumentos. Então, eu estudei e brinquei. E aprendi com isso, e a gente sabe disso, que é para o desenvolvimento de uma criança, é muito importante que ela tenha o tempo para brincar com seus colegas, aproveitar o entorno, ter experiências que vão além da escola, é um período. Aprender com o ambiente. Exatamente. Então, eu entendo que a Coreia tem um nível de rigidez de horas de estudo por dia para uma criança que eu acho um absurdo e termina sem desenvolver plenamente essas crianças. O que leva muitas vezes no futuro a ter elevados índices de suicídio. Então, tem vários aspectos que precisam ser repensados. Tenho uma ideia, o Japão está começando a já ter um outro olhar. Abrir um pouco mais. Exatamente. Porque no Japão você também tinha uma exigência maior nesse sentido, né? porque o mundo está mudando. Eles estão vendo que hoje não basta ter apenas aquele gêniozinho que sabe tudo de matemática ou sabe tudo de ciências, mas que não consegue compartilhar, não está aberto ao novo, não seja criativo, não tenha disciplina, não tenha esforço, não tenha planejamento coletivo e não só o seu. Quer dizer, para se ter uma ideia e tangibilizar isso que eu estou dizendo do Japão, ainda na educação infantil, na pré-escola, 4, 5 anos de idade, os brinquedos que as crianças aqui brincam isoladamente, a gente sabe que é um período que a criança não quer nem compartilhar o seu amigo com o outro, né? Lá eles estão trocando os brinquedos para que tenham maior volume e peso, para que elas aprendam a brincar coletivamente, com 4, 5 crianças compartilhando o mesmo brinquedo. Para quê? Para começar a desenvolver uma nova cultura de habilidades de saber viver no coletivo. Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Agora, você falou uma cultura mais antiga e você disse que o Japão está de algum modo se abrindo um pouco mais para isso. A gente sempre teve uma rigidez muito grande ou pelo menos ouvia-se falar disso. E o senhor disse o mundo está mudando. Consequentemente, para o mercado de trabalho a gente tem mudanças significativas, não é, Mozart? E você trouxe um dado aqui antes da gente entrar no ar a respeito de novas profissões que vão surgindo e o impacto que elas têm no mercado de trabalho, não é isso? Pois é, eu peguei um relatório do governo americano que mostrou o seguinte, que as dez profissões que mais empregaram em 2009, elas não existiam em 2004. Cinco anos antes. Cinco anos antes, que é o tempo médio que a gente leva para formar uma pessoa no ensino superior, numa universidade. Então, imagina que loucura, você ter a formação de uma pessoa para o mundo, para um tipo de atividade laboral que você nem sabe ainda qual vai ser. então, não dá mais para a gente formar os nossos jovens na universidade com aquele modelo antigo, foi o modelo que eu fui formado em que para um aluno que vai fazer engenharia, por exemplo, todos os alunos passam pelo mesmo túnel, ou seja, a maneira de dizer todos têm que fazer as mesmas disciplinas, todos têm que fazer o mesmo tipo de formação, ou seja, a gente tem que começar a diversificar, entendendo que o mundo vai precisar de pessoas com maior flexibilidade, com maior capacidade de autonomia, de resolução de problemas. Então, não adianta mais você ter aquela pessoa com uma formação sólida, mais rígida. São duas coisas diferentes. Uma, você ter a formação sólida, mas ter capacidade para o novo, para flexibilizar o trabalho em equipe, você ter capacidade de recuar muitas vezes, para dizer, olha, o outro pode fazer melhor do que eu. então, nem sempre você precisa ser uma locomotiva, precisa ser um vagão, mas saber caminhar de forma integrada. Então, hoje a gente sabe que a informação não está mais nas pessoas, mas no network dessas pessoas, na capacidade de trabalhar em rede. Então, isso significa dizer que as profissões do futuro, elas serão muito mais conectadas com o trabalho em rede, muito mais vinculadas a atividades em equipe, do que aquelas atividades mais isoladas como talvez a gente tinha mais no passado. E para se ter uma ideia dessa dinâmica do conhecimento e dessas descontinuidades tecnológicas profundas que o mundo está passando, esse mesmo relatório do governo americano mostrou que um americano até os 38 anos de idade vai passar em média de 10 a 14 profissões ou empregos. Até 38 anos. Até 38 anos. Imagina isso. O que é uma mudança significativa. Total. Quer dizer, o jovem não está mais tão preocupado como era a minha geração de você fazer um concurso público, ter estabilidade para o resto da vida, saber que ali você vai começar e ali você vai terminar. Isso, professor Bozar, é um sinal de característica de uma nova geração, é uma geração inquieta ou ela também é influenciada pelos meios tecnológicos que mudam o tempo inteiro? consequentemente é uma geração moldada desse jeito. Pois é, Roberto. A gente também, fora do ar, a gente estava conversando sobre o papel das redes sociais. Então, eu entendo que hoje, na minha época, é bom a gente fazer esse paralelismo para que os jovens possam entender e tangibilizar melhor do que a gente está falando. Na minha época, a informação, eu tinha dois grandes locais. Um deles era a escola, que era, em geral, não era para todos. Primeiro lugar. e a segundo lugar era a casa da gente, se a gente tivesse uma biblioteca, onde se os pais da gente tinham condições financeiras, de comprar aquelas enciclopédias. Então, a gente tinha ou as enciclopédias, ou a escola para buscar informação. Hoje, você, eu me lembro, numa das minhas últimas aulas que dei na Universidade Federal de Pernambuco e fui professor durante 36 anos, uma das minhas últimas aulas, Roberto, eu estava deduzindo de uma equação e o nome do autor dessa equação era Kishof. E aí, um outro aluno, um aluno me pergunta, esse Kishof, que o senhor acabou de falar, era uma aula de química, eu sou químico, ele pergunta, é o mesmo da física? E eu não sabia responder e aprendi ao longo da minha vida que a gente não sabe, tem que dizer, não, não sei, mas vou pesquisar, na próxima semana, eu trago a informação. Na mesma hora, um outro aluno perguntou, Bozar, posso entrar na discussão? claro. Ele disse, olha, entrei no Google e já sei que esse Kishof é o mesmo da química que da física. E ele fez essa equação e contou toda a história. Eu levaria uma semana para trazer essa informação. Eu me lembro que a gente ia pesquisar em alguma biblioteca ou algo assim. Muitos professores, porque essa capacidade de buscar a informação dos alunos faz com que os professores em geral fiquem muito temerosos em relação às suas aulas. Eu que fiz, eu acho que hoje a gente vai ter que aprender muito com esses alunos. Aprender o potencial de vida que eles têm, de saber buscar essas informações nas redes para poder nos ajudar a tornar, inclusive, as nossas aulas mais dinâmicas, mais integradas à realidade de um jovem do século XXI. que é o que acontece, por exemplo, no nosso trabalho diário aqui. Antigamente, você tinha uma participação bem reduzida do público. Hoje, não. Via rede social, via tecnologia, você tem uma participação imediata. Muitas vezes, a gente fala alguma coisa aqui que está equivocada, o ouvinte vai nos corrigir imediatamente. Pois é, Roberto. Teve uma vez que eu estava fazendo uma entrevista e tinha um amigo meu na Itália acompanhando a entrevista. quando eu saí do estúdio, ele já tinha feito. Acabei de ouvir a sua entrevista, concordo com isso, mas não concordo com isso. Ah, legal. Quer dizer, já fez o debate ali. Já fez o debate ali. Agora, Mozart, pegando como gancho isso aí, o mercado de trabalho está pronto para absorver esses profissionais? Ou seja, quando você cita aquele exemplo que é absolutamente interessante de que os empregos mais bem remunerados, não é isso? É. Eles não existiam cinco anos antes. que foram mais demandados. Mais demandados. Esse mercado está pronto para receber esse profissional que muitas vezes a gente não sabe nem para que caminho vai? Olha, a gente está chegando na indústria 4.0. Tá. E mal a gente deu conta da 3.0. Então, a gente vai ter a enorme capacidade de estar, digamos, repensar, inclusive a universidade, de repensar esse novo mundo do trabalho. Quer dizer, ou a gente se integra mais setor produtivo, setor acadêmico, setor Estado, governos, que é a que conduz a articulação dessa política maior, ou a gente não vai conseguir sair do quadro atual, como eu disse. Enquanto que o Chile, por ano de estudo, o impacto na produtividade por trabalhador foi de 3 mil dólares, o do Brasil, 200 dólares. E um dos grandes problemas que a gente tem é essa ausência de articulação entre o poder público, entre as universidades que formam as pessoas e quem emprega que são as empresas, as indústrias. Eu ia tocar nesse ponto também. O papel dessa sociedade na melhoria da educação. Porque muitas vezes a gente diz, ah, mas espera aí, o ensino do governo não é de qualidade. E efetivamente há muitas contestações. Não dá para a gente dizer que a gente tem um estudo por excelência se não teríamos essa qualificação. A gente perceberia isso. mas a sociedade também tem um papel nesse cenário educacional também? Ela poderia, de algum modo, auxiliar e contribuir para uma melhoria? Pois é. Eu fui presidente executivo do Todos pela Educação, um movimento da sociedade civil cujo objetivo em 2006, quando foi criado, era mobilizar a sociedade. Por quê? Em todas as pesquisas que a gente fazia, a educação aparecia como sétima, oitava prioridade nacional. Ora, se um país não prioriza a educação, se a própria sociedade, por que os políticos? Por que os governos? E saem da sociedade. Vão colocar na sua mesa de prioridade a educação. Então, é tanto que o Todos pela Educação foi criado no dia 6 de setembro por quem dizia o seguinte, que a verdadeira independência, que era o dia 7 de setembro, começava pelo 6 de setembro. Então, se o 6 de setembro, a educação, ela não for de qualidade e para todos e não para alguns, a gente não vai ter, de fato, a independência. Então, hoje a gente observa e o futuro, eu acho que sorriu para a gente, Roberto. Por quê? Os pais hoje estão mais escolarizados. Como eu disse, no ano 2000, a média da escolaridade era de 5 anos. Era o término dos anos iniciais do ensino fundamental. Para o pessoal de outra geração, era o antigo primário. Hoje, é quase o antigo ginásio. Ou seja, os anos finais do ensino fundamental. e me parece que mais antenados em tentar acompanhar essa geração também hoje, não? Exatamente. E é o que acontece? Os pais da geração anterior, eles queriam assegurar a vaga na escola. Hoje, é constitucional que de 4 a 17 anos tem que ter escola para todos. mas os pais também de hoje sabem de uma coisa. Aqueles que passaram pela escola, mas não aprenderam, eles vão começar a exigir e já começam a exigir através de Ministério Público, através de órgãos de controle, a aprendizagem dos seus filhos. Um exemplo disso, eu vi em Recife, tinham 4 crianças, isso foi há 7 anos atrás. Uma mãe, 4 crianças, os dois mais velhos, colocou numa escola particular, que em geral tem melhor educação do ponto de vista da educação de base, educação básica. E os dois últimos, mais novos, ela não tinha recursos para colocar na escola para o particular, foi para a pública. Ela começou a ver, a notar um apartheid educacional dentro da sua casa. Quer dizer, uma separação de desenvolvimento entre os dois mais velhos e os dois mais novos. Sabe o que ela fez? Ela foi ao Ministério Público na promotoria de educação e entrou numa ação contra o prefeito e o secretário de educação do município. Por quê? A exigir que os seus dois mais novos também tivessem as mesmas condições de aprendizagem dos dois mais velhos. Então, as pessoas estão mais conscientes do papel da educação, mas não atingimos ainda o patamar de prioridade que o país precisa. Como a Coreia usou aquele slogan, febre de educação. Educação tem que ser em primeiro lugar. Qual é o grande drama que a gente tem? Ainda que a gente tenha uma ou outra ilha de excelência. É verdade. A gente tem ilhas, mas não tem o arquipélago e aí precisa ter o arquipélago. Eu ouvi recentemente, perguntou a uma pessoa por que ele tinha colocado a educação em terceiro lugar. Primeiro lugar, saúde, depois segurança. quando a gente estava com o mercado de trabalho, o mundo de trabalho indo muito bem, principalmente no mundo em geral, a economia crescendo, posições de trabalho, o país crescendo, era tudo uma articulação com o mundo naquele momento, 2005, 2006, 2007, o nosso PIB crescendo enormemente, oportunidades de trabalho. Isso cai muito o problema da segurança pública, por exemplo, do ponto de vista da violência, como a gente está hoje, desenfreada. porque o desemprego que cresceu são 14 milhões de pessoas desempregadas. E aí as pessoas dizem, primeiro saúde, e essa pessoa disse, saúde, porque primeiro eu tenho que estar vivo. Segurança, porque eu tenho que estar vivo. Tem que conseguir ir para a escola. Se eu estiver vivo, eu vou para a escola. É isso. Foi o que ela respondeu. Então, só que ela se esquece que a educação tem um impacto enormemente, tanto na renda como na saúde. Quanto na segurança. É isso. Se você mede pelo índice de desenvolvimento humano, você vai ver que o impacto de mães com mais escolaridade cai enormemente, por exemplo, a mortalidade infantil. Renda, eu até citei, a cada ano do estudo no Brasil hoje, você tem, em média, 12% a mais no seu salário. Então, distribuição de renda passa por ano de escolaridade. O que nos falta agora é colocar nessa equação que a gente colocou a quantidade e a qualidade. Entendi. Osara, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Eu tenho mais ou menos um minuto e eu queria que nesse um minuto você usasse o seu poder de síntese para imaginar para onde caminhamos. Você é otimista ou não em relação a essa possibilidade de que a gente possa formar esse arquipélago? Olha, eu sou otimista porque, em primeiro lugar, eu acredito que o grande valor e as pessoas começam a perceber, o futuro está na educação. E, portanto, eu ter esse otimismo é preservar aquilo que é de mais importante para o desenvolvimento de um país, não só no campo econômico, mas no campo social. A educação é o único vetor capaz de alinhar esses dois desenvolvimentos. E eu estou absolutamente otimista porque eu estou vendo pais mais escolarizados, eu estou vendo os órgãos de controle mais estruturados, com mais atenção à educação e maior mobilização. temos ainda um caminho pela frente, mas é isso que o Instituto Ayrton Senna acredita, que se a gente mobilizar, não só fazer, mas também influir para que as pessoas possam lutar, trabalhar, mobilizar-se por mais educação e não por qualquer educação, uma educação que tenha significado, uma educação que permita o desenvolvimento integral, pleno das pessoas e as preparem não somente para irem bem nos postos de trabalho, mas principalmente na vida, na vida futura. A gente agradece a participação no Mundo Corporativo de hoje do professor Mozar Neves Ramos, diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna, trazendo aqui a visão dele da educação e a relação com o mercado de trabalho também. Professor, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Alberto, um grande abraço. E obrigado a você que nos acompanhou aqui pela CBN e também através do nosso Facebook. Até a próxima.